Aos 16 anos, o Vanderlei está ansioso para votar pela primeira vez. A ansiedade está grande, a ansiedade é alta. É uma expectativa muito alta, uma expectativa muito grande para me exercer esse meu direito, para me votar logo. Comento bastante com os meus amigos, converso bastante sobre. Mas não vou deixar a ansiedade acabar com essa minha responsabilidade. O que eu acho é que eu tenho que continuar consciente do que eu vou fazer, ser ciente da minha votação, chegar lá tranquilo e fazer uma boa votação. Aliás, com 16 anos, você não é obrigado a votar. O que te fez tirar o título de eleitor esse ano? Eu me preocupo com o meu futuro, com o futuro do meu país, independente do voto participar, que é o mais importante. E para exercer com responsabilidade o direito de ajudar a escolher o futuro presidente, governador, deputados estadual e federal e senadores, o aluno do segundo ano do ensino médio está estudando também sobre as funções de cada cargo e as propostas que já estão sendo discutidas por alguns pré-candidatos no cenário nacional. Estou pesquisando, estou me informando cada vez mais. Tem muita opção, tem bastante coisa que precisa melhorar. Então, conforme nessas pendências, eu estou pesquisando, estou me informando e creio que vou votar bem. O estudante representa uma grande parcela desse público que, mesmo sem a obrigatoriedade de tirar o título de eleitor, fez questão de exercer este direito. Para se ter uma ideia, Marília atingiu a maior quantidade de eleitores aptos a votar nesta faixa etária dos últimos 10 anos. Os dados do Tribunal Superior Eleitoral apontam que Marília tem 181.389 eleitores aptos a votar este ano. 1.459 deles têm idade entre 16 e 17 anos, o que corresponde a um aumento de 214% em relação à eleição passada. É muito importante que todos os jovens estejam juntos na democracia e escolham os seus candidatos. Já numa eleição dessa, é bem legal que eles estejam participando. Os números do TSE mostram ainda que em 2012, a quantidade de pessoas menores de 18 anos que tinham tirado o título de eleitor era maior em Marília, chegou a 1.613. Nas eleições seguintes, esse número começou a diminuir drasticamente, até atingir apenas 464 jovens eleitores em 2020. Por isso, o crescimento recorde este ano é motivo de comemoração. Nós ficamos felizes, um dos focos do TSE, do TRE, é mesmo o Jovem Eleitor. Tem até uma campanha feita anualmente, que é a campanha do Jovem Eleitor. E com essa divulgação nas mídias sociais, eu acho que abrangeu bastante gente. O pessoal realmente fez o título e está bem legal. Obrigado.